O caralho, no balaquinha, MCCLE Tchaca, tchacaré no peito, malote no bolso Quer, quer ficar comigo porque eu sou criminoso Gosto, gosto de bandido tatuado escamoso Sarra, sarra na minha peça com esse bumbum guloso Acendi o pack com o clima se encagostou Viajei no bandido, trajado de lacoste Minha bebê é casada e logo que na conta tô mal Eu trotei na 26, sarrei na tua gula Na biela, rebolando na tua pica quando é baixo Rebolando na tua pica, na tua pica, fica Rebolando na tua pica, na tua pica quando é baixo A Ciuê tá folgada, peça na cintura Um tapa no baseado e um tapão na tua bunda Rebolando na tua pica, na tua pica, na tua pica Rebolando na tua pica, na tua pica, quando é baixo Rebolando na tua pica, na tua pica, quando é baixo Na tua pica com deboche, com deboche, com deboche, com deboche Rebolando, rebolando, rebolando Na tua pica com deboche, com deboche Ria no beat, só, só hit DJ William, performa meu DJ Chaca, chacaré no peito, malote no bolso Quer, quer ficar comigo porque eu sou criminoso Gosto, gosto de bandido, tatuado, escapou Sarra, sarra na minha peça com esse bumbum guloso Acendo em um beco pro clima ficar gostoso Viajei num bandido, trajado de lacoste Minha pepeca, já diz logo que na conta teu rão Proteína 26, sarrei na tua gola Na viela, rebolando na tua pica com deboche Rebolando na tua pica, com deboche Rebolando na tua pica, com deboche A siueta folgada, peça na cintura Um tapa no baseado e um tapão em tua bunda Rebolando na tua pica, com deboche Rebolando na tua pica, com deboche Ria no beat, só hit Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento